Bom, nessa aula eu vou trabalhar com o comando alter table, alteração de campos na tabela, adicionar, mudar campos, o change é mudar e o add adicionar novos campos. Note Null seria para deixar o campo de preenchimento obrigatório, é mais usado para quando você tem uma tabela muito grande com dados que o cliente pode menosprezar, que são importantes, aí você transforma esses dados que são importantes e Note Null, dessa forma ele tem que preencher aquele campo obrigatoriamente para prosseguir. Eu vou começar dando um desk, lembrando que eu já inicializei o MySQL, dando use escola, ou seja, eu estou usando banco de dados escola, desk detalhado aqui, então eu vou dar um, estou mostrando aqui a tabela detalhada, vou dar um alter table, alunos, que é a tabela que eu estou utilizando, no campo nome, eu vou fazer com que o nome, que o nome tenha 10 caracteres, change, ou seja, alteração, no campo nome, vai passar a ser nome, varchar, de quanto, de 10, ponto e vírgula, ok, carry, ok, ou seja, ele adicionou 10, vamos dar um desk para observar isso, desk alunos, aí ó, 10, alteração de qualquer campo vai seguir dessa forma, eu vou lá, digito alter table, nome da tabela, o tipo que eu quero, alteração, change, nome do campo, novo nome do campo, a valoração que o campo vai ter, se ele vai ser chave primária, se ele vai ser Note Null, se ele vai ser Autentemente, etc. em tudo isso vai ser igual, ou eu posso dar o comando, alter table, add, ou seja, para mim adicionar um campo, quando eu não, quando eu, é, quando eu tenho, quando eu tenho algum campo que eu esqueço, eu vou fazer isso, então eu vou dar um alter, alter, table, alunos, que é o nome da tabela que eu estou trabalhando, add, e-mail, por exemplo, varchar, 10, ou seja, eu estou adicionando o campo e-mail, adicionei o campo e-mail, vamos dar um desk, desk alunos, eu estou mostrando que o campo e-mail foi inserido, bem básico, eu tenho também o comando rename, o que seria o comando rename? Rename é para alteração de nome, eu posso dar um rename no meu banco de dados, posso dar um rename na minha tabela, o campo não, porque aí o campo eu teria que fazer esse alter table, rename, por exemplo, alunos, eu quero que o meu rename table, alunos, vai passar a se chamar, ou seja, to, aluno, aluno, ok, então quando eu venho aqui do um desk, eu tenho que especificar, vamos dar um desk com alunos, tabela não vai abrir, porque eu troquei o nome, erro, escola não existe, ó, table, banco de dados escola, ponto alunos, tabela alunos, does not exist, ou seja, a tabela alunos não existe, então vou dar um desk, aluno, vamos ver o que acontece, mostra a minha tabela, porque eu troquei o nome, esses são os comandos mais básicos possíveis, não tem muita frescura, vamos supor, ainda dentro das alternativas alter, eu posso dar um alter, um alter table, drop, drop, que seria apagar, email, drop, email, ou seja, eu estou apagando o campo e-mail da tabela alunos, que eu não coloquei aqui, gente, senão não roda, alunos, tabela não é alunos, é aluno, vem aqui na frente, põe um ponto e vírgula tudo certinho, para rodar, aqui ó, ok, apaguei o campo aluno, deixa eu dar um desk, aluno, o que vai acontecer? Ele vai sumir com o campo aluno, campo aluno não, a tabela aluno vai sumir com o campo e-mail. Esses são os comandos básicos de alteração de tabelas, ficamos por aqui, desde já, obrigado.